Salve galera, Salles RJ gravando mais um super vídeo para o canal de A3 e Show Live para trazer todas as atualizações para vocês. Hoje eu não estou no meu setup, eu estou em Sorocaba, São Paulo, participando de eventos, reuniões, mas eu tenho um compromisso com vocês. Desculpa o ruído, desculpa o barulho, mas eu estou aqui para gravar o vídeo, o importante é esse e dar a minha opinião principalmente para essa comunidade que veio comigo até agora aqui no A3 e Show Live. Antes de mais nada, não é porque eu estou aqui que não está com tanta qualidade de som, mas deixa aquele likezão para fortalecer, clica aí e se inscreva no canal. Bora lá pessoal, olha só, informação oficial diretamente do fórum. Hoje tem manutenção, horário 11h30 da noite do dia 27, servidores vão se fechar e vai estar vindo vários conteúdos, novidades e algumas coisas. Não que justifiquem o valor da criptomoeda, mas que para mim como produtor de conteúdo eu tenho que trazer para vocês, porque pode ser interessante para muitas pessoas, tá legal? Vamos lá, o que vai estar vindo hoje, Salles? Novo conteúdo, galeria extradimensional, eu já havia trago no vídeo anterior. Soul Runner, que são as montarias. Próximo conteúdo, sistema de relíquias também está chegando hoje. Despertado o sistema do personagem. Calma que eu já vou falar sobre a criptomoeda, calma. Mudança da temporada do evento, ou seja, novo World Boy da Guilda. E atualização do sistema da Guilda. Também já tinha trago esse vídeo antes. O que acontece? Antes o líder não podia remover aquele guerreiro que não queria sair da Guilda de jeito nenhum. Agora não tem jeito. Vai poder ser removido, eu só não sei se vai ter um cooldown para isso. E novas atualizações da Guilda também, que não foram mencionadas, vão estar vindo nesse update, tá legal? Outra coisa, novos servidores. Não é só um, tem vários servidores novos. Onde novos jogadores podem começar e disputar um território para farmar um minério a mais. Onde pessoas que não se adaptaram no seu servidor anterior podem estar começando nesse servidor novo, junto com um grupo de amigos, para poder iniciar lá engajando no jogo, tá legal? E quais são os servidores, Salles? Olha só, na Ásia 1, o servidor novo vai ser o 7. Na Ásia 2, vai ser o 8, o servidor novo. Na América do Norte, América Latina, que é o N-A-S-A, 8. Eu também havia dito a vocês que viria agora com essa manutenção. E no europeu, é o servidor 5. Salles, qual é o recomendado? Aí que vai vir a dica de ouro. Se você quer começar disputando para você poder conquistar ilhas, qualquer um desses servidores são muito bons para a gente. O ping não é tão ruim assim. Lógico que a América do Norte e a América do Sul são os melhores para a nossa região. Mas o europeu é tão bom quanto, de repente, muito mais fácil para você conquistar. Eu estou jogando no servidor N-A-S-A-4. Lá é um servidor muito bom para você farmar, inclusive. Se você quiser ir para lá, as guildas que dominam lá. No momento, isso pode mudar, tá, pessoal? Não estou aqui favorecendo ninguém, não. No momento, é o Brotherhood e a Leão. E essas duas guildas, elas completamente apoiam pessoas que queiram apenas farmar no servidor. Então, se você quer criar uma conta, duas, três, não interessa, só para farmar sem causar problema, eu recomendo o N-A-S-A-4. Agora, se você quer disputar, pode ir para lá também disputar, entendeu? Mas os novos servidores são os servidores mais adequados para você disputar. Incluindo cogitar a hipótese de não ser norte-americano ou sul-americano, que eu já sei que vai estar muito disputado, tá bom? E aí, vocês já sabem que, hora antes ali do evento, não é recomendado você deixar de fazer as coisas. Por exemplo, faça todos os eventos normais, faça todos os eventos que tem da sua guilda, para que você não fique pendente aí de um prolongamento da manutenção e você acaba perdendo a recompensa diária, que tem a ver com o diamante azul, que tem a ver com o material para você fazer os seus itens, tá ok? Outra informação importantíssima. Qual o valor da MDX atual? Uma MDX está batendo R$170. Concorda comigo? Grava essa informação. E quanto que está valendo, então, um ITU para o presente momento do vídeo, Salles? Olha, no presente momento do vídeo, está batendo 0,027. Você sabe quanto isso significa? Se você não sabe, aqui no vídeo eu paro tudo e mostro para você. Vamos lá. O cálculo é simples. É 1,7 vezes 2,7, que é o que acontece no momento. Então, o ITU está batendo agora R$4,59 de real. Eu não estou calculando em dólar, porque as pessoas me pedem para calcular em real. Então, quanto que um jogador normal consegue farmar isso, dependendo se ele atingiu o nível 200, se ele tem disponibilidade, se ele arca com as consequências da conta de luz dele. Vamos lá. Pensando nesse modo, você tem direito de farmar atualmente 5 ITUs. Então, você multiplica isso por 5. Dá um total de R$22,95. Lembrando que essas são as pessoas que não provêm ilhas. Tem pessoas que têm ilhas e que conseguem conquistar um pouco a mais de minério. Então, para a maioria das pessoas que seriam ali 90%, talvez, hoje está batendo R$22,95 em média. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, que a pessoa farma por dia. Levando em consideração que tem que comprar a pena de radiane e tem que comprar também, caso você queira, o diamante vermelho. A empresa se pronunciou no Telegram oficial, dizendo que eles vão trazer eventos para correção de valor. Agora, qual a data? Quando vai ser isso? Quando vai acontecer isso? Eu vou trazer para vocês, não importa onde eu esteja. Eu posso estar viajando, posso estar no banheiro, pode estar onde for. Eu vou estar trazendo essa informação para vocês. Está bom, pessoal? Então, está aí a dica. Em relação ao lançamento da moeda, muita gente ficou decepcionada, mas eu quero deixar também um adendo aqui no final desse vídeo. Quando a gente começa um jogo que requer investimento, não necessariamente a gente vai conseguir o nosso ROI no primeiro momento. Infelizmente, aqueles que acreditarem, eles dependem de ficar um tempo a mais para poder reaver. Alguns jogos você consegue reaver o teu ROI, o teu payback em uma semana, outros em três semanas, outros em cinco semanas. Está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Eu ainda digo para vocês, a Netmabo é uma empresa grande, vacilou feio nesse lançamento. Não estou defendendo, se eu tiver que passar o zero, eu vou passar. Mas eu não vou parar o jogo nesse primeiro momento. Eu vou continuar jogando, eu vou continuar trazendo informações para vocês. Está bom? Já falei, não importa onde, o bagulho é doido. Deixe o likezão, cara. Pô, se inscreve aí, para eu trazer vários conteúdos. Ontem eu não consegui pegar o começo ali do Ragnarok, cara. Pô, estou viajando e tal. Você está jogando Ragnarok? Comenta aí. Depois eu vou até fazer um vídeo sobre Ragnarok também. Tá legal? Até o próximo vídeo. Fui.